Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber aí o que é PIX, se vocês observarem a maioria dos bancos desde Caixa Econômica Federal, Bradesco, Banco Inter, vários outros bancos digitais aí começaram a fazer o cadastramento, Banco do Brasil também, da chave PIX. Mas o que é esse PIX que as pessoas estão comentando e que começa a valer aí a partir do dia 16? O PIX pessoal é uma nova forma de pagamento, um novo sistema de pagamento em que você vai poder enviar dinheiro ou receber, fazer pagamento à empresa de forma instantânea, tá? Então é isso mesmo, se você cadastrar sua chave PIX, eu vou deixar vídeos aí na descrição que te mostra como fazer o cadastramento na Caixa Econômica Federal e no Bradesco, você consegue pagar e receber tudo em questão de segundos e o melhor de tudo que é qualquer dia, qualquer hora. Então não tem mais essa de você quer fazer uma transferência e ter que esperar o dia útil ou não pode fazer no feriado, não pode fazer fim de semana. Com o PIX você vai ter mais disponibilidade porque você vai poder fazer transferência aí a hora que você quiser, até mesmo de madrugada você pode fazer a transferência. É super mais barato, a maioria dos bancos aí estão dando isenção para pessoa física, então em questão de segundos a pessoa recebe dinheiro e o melhor de tudo é que você pode fazer a qualquer hora do dia e da noite aí, incluindo final de semana e feriado. Você também vai poder fazer pagamento aí através de QR Code, recebimento através de QR Code e para você usufruir do PIX, desse novo sistema de pagamento que não veio aí para substituir as outras modalidades que nós temos como o TED e o DOC, não veio para substituir, veio só para somar, então você vai continuar aí tendo o TED, tendo o DOC, tá? Mas para isso você vai ter que fazer o cadastramento da chave PIX, se você quiser aí receber e enviar dinheiro, pagar de forma mais rápida, tá? E o que é essa chave PIX? Eu vou falar para vocês, a chave PIX nada mais é do que um apelido que você vai dar para a sua conta, um apelido que vai identificar a sua conta. Então na hora que você for receber um pagamento de alguém, você tendo cadastrado, feito o cadastro da chave PIX, é só você passar essa chave para a pessoa e a pessoa vai conseguir te enviar o dinheiro e você vai receber em questão de segundos. E essa chave vai poder ser aí ou seu CPF, ou seu NPJ, pode ser o número de telefone celular, pode ser um e-mail, ou você também pode gerar aí uma chave aleatória. Eu vou deixar o vídeo aí que eu fiz o cadastramento da chave aleatória. Eu achei a chave aleatória muito mais difícil do que o número da conta, porque quando você opta aí por cadastrar uma chave aleatória, eles vão te dar um monte de letras e números aleatoriamente, que é muito mais difícil de você passar para alguém não errar do que o número da sua conta. Mas aí tem o CPF, tem o número de telefone que você pode colocar, tem e-mail e você pode cadastrar aí até 5 chave PIX, se você for pessoa física aí na sua conta. Então eu vou deixar o vídeo aí na descrição que te mostra como cadastrar na Caixa Econômica Federal, tá bom? Tanto pelo aplicativo, quanto pelo Internet Banking. E vou deixar também um vídeo aí que eu fiz o cadastro também na minha conta do Bradesco. Então se você quer fazer o seu cadastro aí, eu te mostro como fazer o cadastro através do Bradesco. E é isso aí, espero ter ajudado você a entender o que é o PIX, nada mais é do que um novo sistema de pagamento em que você vai poder enviar e receber dinheiro de forma mais rápida, de forma instantânea. E para usufruir, você tem que fazer o cadastro, ok? Se você gostou do vídeo, não se esquece, se inscreve no canal.